Oi gente, espero que vocês estejam super bem, aqui está tudo em cima E hoje eu vim abordar um sujeito, vocês vão pensar que eu estou mentindo Vocês vão pensar que é uma história da França antes da Revolução Mas não, é uma história super recente que mexe e mexe um pouco com a sociedade francesa Se passa nas grandes cidades da França, mas aí eu vou falar somente de Paris, que é a referência E eu vou falar de um problema onde os homens, quando eu falo de homem, eu falo de macho Um macho, que por sinal, a palavra macho era utilizada somente para os animais e para as plantas Somente depois, no México, eles começaram a utilizar a palavra macho para designar o homem Enfim, eu vou falar da história de mulheres que não podem nem mesmo colocar a cabeça do lado de fora Na janela, nem sair nas ruas, porque os homens não querem, não deixam Ok? Vamos lá gente Vocês sabiam que existe na cidade de Paris? Nos bairros, certos bairros de Paris, entre o 10º arrondissement e o 18º arrondissement Paris é dividido por bairros, então é o bairro do bairro 10º ao bairro 18º Eu acho que eu posso dizer que é bairro, né? Nesses bairros em Paris, as mulheres não podem mais sair de casa Ela não pode utilizar calça colada, minijupa, soltar o cabelo, entrar nos bazinhos e ir para o restaurante Porque simplesmente os homens não deixam a turma de homens que moram no bairro Que tomaram posse desses locais e que não deixam as mulheres circularem nesses bairros Isso é uma história verídica, viu gente? Tem mulheres que são insultadas Até uma mulher de 80 anos foi violentada Foi estrupada por esses homens Normalmente são homens, são imigrantes, são traficantes de drogas Pessoas ilegais que estão aqui na França de modo ilegal E que reinam o medo por todo canto nesses bairros, né? É um perímetro bem importante da cidade Que por sinal, um desses bairros tem a igreja de Montmartre As mulheres foram obrigadas a se regruparem Para fazer uma petição e pedir ao governo que tome a providência Que faça alguma coisa Porque está ficando uma situação insuportável Eles são os donos do mundo, os maîtres do mundo nesses bairros Existem em outros bairros, em outras grandes cidades da França, né? Mas em pequeno número Mas em Paris se tornou uma coisa difícil As meninas são insultadas Não podem mais ir para a escola Quando elas saem, eles ficam insultando Humilhando, jogando cigarro Jogaram até cigarro no cabelo Para queimar o cabelo de uma das jovens estudantes Que ia saindo para a escola Pronto, é um caso sério E agora o governo está super preocupado Que até está trabalhando uma lei contra o assédio de rua Esses homens que insultam Que também ficam paquerando as mulheres Todo tipo de comportamento é considerado como um assédio A lei ainda não saiu Mas estão trabalhando Tem um programa atualmente com esse novo presidente Justamente para resolver essa situação Neste programa também do governo Ele está incluindo o sexismo no trabalho Porque se você não sabe As mulheres aqui na França ganham menos do que um homem Ela ganha em média 19% menos do que um homem E também há uma diferença entre as mulheres Porque uma mulher que não tem filhos Ela ganha mais do que uma mulher que já teve filhos Pronto, e há mesmo essa diferença Porque a mulher quando ela está grávida Ela tem direito a 16 semanas de férias E com um salário que se mantém Pronto, aí é também um problema No seio das empresas aqui na França Esse sexismo Uma das razões que as mulheres aqui na França Não acedem facilmente a cargos importantes nas empresas É pelo fato que os homens consideram que as mulheres Não são capazes de assumir um cargo importante e de direção E também eles pensam que as mulheres são menos investidas Do fato da maternidade Tujo essa história que a mulher é susceptível de engravidar E quando engravida ela é ausente Mas continua ganhando o seu salário Tudo isso aí são os direitos que as mulheres têm aqui na França É a lei, a constituição francesa que permite isso Mas na ideologia, na cabeça dos homens Ainda está difícil de entrar Mas tem uma campanha muito importante atualmente aqui na França Justamente para que as mulheres Obtenham o mesmo nível social que o homem De salário e de poder Com um cargo importante nas empresas Eu acho que vocês ouviram falar Nesse caso do cineasta americano Problema de assédio Explodiu também aqui na França Foi rasteado com essa história de redes sociais Agora está o maior escândalo também aqui na França Muitos atores, está todo mundo com medo Porque muita gente já caiu Político, olha lá Empresários, atores, atores Muita gente caiu com essa história Desse escândalo nos Estados Unidos Rasteou até aqui na França Por causa das redes sociais Está todo mundo morrendo de medo com esse escândalo Porque aqui existe muito caso de assédio sexual No meio do trabalho Na rua, como eu acabei de dizer para vocês E isso aí está um caso E o governo está querendo trabalhar essa história Porque hoje em dia uma mulher violentada aqui na França Estrutada Não tem, elas não denunciam Na maior parte do caso elas não denunciam Porque elas têm vergonha Elas se sentem culpabilizadas Por quê? Porque quando ela é recebida no comissário Os homens duvidam delas Tem muito caso, né? Não é general Não é uma situação general Mas existe muito caso de desconfiança Uma das questões que eles A senhora estava vestida como? Como se o fato de se vestir leve Fosse uma provocação Para os homens que acediam às mulheres O slogan aqui Eles pegaram o slogan desse escândalo nos Estados Unidos E também aqui se chama Denuncie balance Balance ton por Denuncie ton por É a tal da história Por quê por? Porque, como eu disse em degurar a vocês O porco é considerado como um animal Que não resiste Que não reflexa Não pensa Ele é burro Ele não resiste às pulsões sexuais Ele vai e que vai, né? Por isso que elas chamam por Por sinal, um estudo foi feito Que mostra que o homem O homem burro Ele tem o vocabulário dele Menos de 500 palavras Ele é considerado burro por isso E quando o homem passa A reagir dessa maneira Ele não utiliza a palavra Aquilo que ele fez homem La parola Que fez o homem Homem Os homens que paqueram Os homens românticos Ele utiliza a palavra Para conquistar as mulheres E o homem Que é assedio A gente diz, né? Assedioso Ele não utiliza as palavras Ele utiliza a força A força do estatuto social Porque normalmente Esses homens têm poder E são decidores Eles utilizam somente esse poder Esse poder que eles têm Para passar ao ato Do assédio e da agressão sexual Hoje em dia todo mundo está Falando desse sujeito Nas televisões e rádios Só falam disso As reportagens falam muito Sobre esses problemas Aqui na França As mulheres Elas perderam o medo De denunciar E está aquele Todo mundo caindo É um caso sério Mesmo aqui na França Mas é aquela história, né? Se ficar o bicho Pega e escorre o bicho Como por quê? São os homens Que acolhem as denúncias São os homens Que decidem E a coisa está ficando As feministas Estão superativas Estão fazendo campanhas Importantes aqui na França O metrô de Paris A rede de metrô de Paris Também com afiches Por todo canto Fazendo campanha Contra o assédio sexual Dentro dos meios De transportes parisianos E está uma situação difícil Eu não sei o que pensar Porque hoje em dia Até paquerar Um homem que paquera Uma mulher Que pisca do olho Aí pronto Já é uma denúncia Está chegando aos extremos Mas ao mesmo tempo Eu não sei realmente O que pensar Porque o extremo Eu não gosto Quando chega a esse tipo De situação Os homens estão Completamente perdidos Porque ele não sabe Mais nem o que fazer Ele não ousa Mais nem tocar uma mulher Mais nem dizer Que ela está bela Que ela está bonita A mulher que passa Horas e horas Na frente do espelho Se maquiando Essa zebela Hoje em dia Os homens deixaram De cantar Dar cantada Porque eles estão Com tanto medo E do Eu não sei O que está pensando As mulheres Em relação a isso Perder todo esse tempo Para não serem reconhecidas Eu estou brincando Mas isso aí É uma reflexão A se fazer Porque ninguém quer mais Os homens não estão Morrendo de medo É mesmo elogiar Mas é isso aí gente Aqui na França Também vivemos Esse tipo De situação Mas como o francês Sempre foi batalhador Sempre esteve na rua Para defender seus direitos Hoje mesmo Já faz quase duas semanas Que a gente está em greve Nacional Todo mundo Aviões Metrô Transporte As universidades A França Hoje em dia Está quase parada Está se equilibrando Assim Mas justamente É por isso Que esse caráter Do francês Desde a revolução Que ele se bate Até o final Hoje tem uma campanha Enorme Que eles estão fazendo Em relação Os sindicatos As pessoas Hoje em dia Podem dar Dinheiro Para colocar Numa caixa E Para esse dinheiro Ser dividido E pagar as pessoas Que estão fazendo greve Os sindicalistas Que estão fazendo greve Que perdem Um pouco do salário Que perdem o salário Quanto mais tempo Eles vão Passar fazendo greve Ele perde o salário Mas essa caixa Hoje O nível nacional Está se enchendo Se enchendo Porque as pessoas Que apreciam Esse tipo de manifestação Que também Defende Eles colaboram Dando dinheiro Mesmo se eles não Podem ir para a rua Manifestar Eles colaboram Dando dinheiro Aos sindicatos Isso aí é uma coisa Muito importante Também Pronto Aí eu não sei Está fervendo Socialmente Aqui na França Atualmente É de todos os níveis Eu não quero Ficar comparando Mas a Síria Hoje em dia Agorizada Está morrendo Com a guerra Química O Brasil Com essa situação Também A mesma história Se ficar o bicho Pega Se correr O bicho Come Mas Eu também Não sei O que pensar Essas histórias Do Brasil Porque Meu país Sempre viveu Corrompido O ferruz Da corrupção Come Todo mundo Mas é de todos os níveis Eu não sei O que pensar Gente Sinceramente Porque Hoje em dia Lula Foi meu primeiro Presidente Meu primeiro voto Como cidadã Brasileira Foi para Lula Que é uma pessoa Carismática É um dos Mais carismáticos Do mundo Com 80% De De opinião Com ele Opinião popular Com ele Mas Que do outro lado A gente tem Que fazer Alguma coisa Para este Câncer Da corrupção Que come O Brasil E que destrói A beleza De meu país E pronto Hoje em dia É a justiça Que está ganhando Mas É aquela história De Don Quixote O cavaleiro Que vem defender A justiça Contra Robin Hood Esse Príncipe Da floresta Que roubava Dos ricos Para dar Os pobres E que fazia Tudo pelos pobres Pronto Aí eu estou Perdidíssima Minha gente Não sei o que pensar Mas pronto Vou ficando por aqui Fazendo minha vidinha Maravilha E depois eu volto Com outros sujeitos Ok Um beijo A todo mundo Tchau